Explorar. Isso está no nosso DNA. Há algo dentro de cada um de nós que nos leva rumo ao desconhecido. Nos faz superar cada barreira. Queremos ver o que nunca foi visto. Ouvir o que nunca foi ouvido. Sentir o que nunca foi sentido. Não há limites para onde podemos chegar. O que vamos descobrir. O que conseguiremos realizar. Somos todos exploradores. E há novos mundos para explorar. Ouvir o que nunca foi ouvido. Ouvir o que nunca foi ouvido. Ouvir o que nunca foi ouvido.